Boa noite, um empate fora de casa contra um adversário direto ali na luta pelo G4. O jogo foi muito disputado, não teve tantas chances claras. Era um pouco do que você esperava no confronto entre dois times que tem a mesma pontuação, que tem campanhas muito parecidas também? Boa noite. Não, esperava mais. Esperava mais, principalmente da nossa parte. O primeiro tempo foi sofrível da nossa parte. Não gostei, não gostamos. E corremos muito, é verdade, não foi falta de entrega, mas corremos mal. O Mirassol é uma equipa muito técnica, é uma equipa que está junta há praticamente há dois anos, com o mesmo treinador, a mesma comissão, os jogadores conhecem-se muito bem. Portanto, sabíamos que tínhamos de ser muito mais agressivos no nosso meio campo defensivo. E a verdade é que no primeiro tempo o Mirassol, não digo que jogou à vontade, mas teve muito tempo de bola, a bola muitas vezes sem marcação. Bola descoberta, e isso cria dificuldade para quem está a defender. Daí eu dizer que não gostei nada do primeiro tempo. No segundo tempo, equilibramos por completo. Conseguimos descansar com a bola, conseguimos ter a bola. É verdade que não tivemos grandes oportunidades, faltou sempre aquele último passo. No primeiro tempo, por exemplo, mais decisões, por estarmos muito afobados, como costumo dizer aqui. Porquê? Porque tivemos muito tempo atrás da bola e equipa um pouco distante, as linhas distantes. No segundo tempo não. Melhoramos, fomos mais pressionantes. Voltamos a ter mais bola, voltamos a ser mais iguais a nós próprios. Faltou-nos. Aí está. Continuar a agredir mais, sermos mais incisivos no último terço e acertar o último passo. Resumindo, um ponto não é o que nós queríamos, daí esta insatisfação. Mas como eu já disse, às vezes não se joga bem, e hoje não jogamos bem no primeiro tempo, eu reconheço isso. Melhoramos muito no segundo, porque também era impossível fazer uma primeira parte daquelas. Mas temos noção, temos noção que conseguimos fazer mais e melhor. Agora há outra coisa, também muito importante, que isto é feito de pontos. E pronto, agora acabou, não houve castigo, não houve lesões. Fazer uma boa viagem, recuperar bem, porque cada jogo é uma final. Não temos tempo para nos lamentar agora do que aconteceu. Trabalhar sobre o que não fizemos bem, voltarmos a conseguir ser mais incisivos no último terço. Faltamos muito isso hoje e voltar a casa com tudo, com organização, com muita humildade e, acima de tudo, voltarmos a ter mais volume ofensivo que hoje faltou. No segundo tempo, ali com o Sport, depois de ficar mais com a bola no pé, de conseguir ter mais controle do jogo, eu tive em alguns momentos pedindo um pouco mais de intensidade, de velocidade principalmente, para acelerar um pouco as jogadas e conseguir concluir. Você acha que esse empate hoje, os três pontos, os dois pontos, no caso, que ficaram para trás, ele passa um pouco por isso, no último terço, de faltar um pouco mais de intensidade, de ser mais incisivo para conseguir concluir mais as jogadas em jogo? Olha, eu, mais direto do que isto que eu vou ser, é impossível. Eu, no primeiro tempo, queria que acabasse rápido, para falarmos, para acalmarmos e fazermos aquilo que conseguimos fazer. No segundo tempo, queria que demorasse mais tempo, queria que demorasse mais minutos, porque sentia a equipa melhor, mais organizada em campo, mais calma, conseguia ter bola e depois era uma questão, como falou aí bem, de detalhe, de mais movimentos de placão, mais diagonais, um pouco mais de critério no cruzamento ou no último passo. Portanto, isso também diz tudo. Quando estamos, no primeiro tempo, ansiosos que acabo a corrigirmos e falarmos ao intervalo, no segundo tempo foi o contrário. Mas, mesmo assim, nós não podemos dar 45 minutos de avanço, porque cria desconforto, cria desconfiança, cria frustração e neste campeonato não podemos, não há tempo para isso. O mérito do Mirasol, como eu já disse, para meio tempo foram superiores a nós, no segundo tempo foi ele. Foi um jogo equilibrado, podia ter dado para qualquer time no segundo tempo, para qualquer equipa no segundo tempo. acaba por se ajustar pelo segundo período, pelo segundo tempo. No primeiro, como eu já disse, não ficamos insatisfeitos. E em um jogo muito estudado, com poucas chances claras, quando o Kaique foi acionado goleiro do esporte, ele foi muito bem. Toda bola que ia ali, ele se mostrava seguro. Hoje, ele atingiu o número de 50 jogos na temporada e foi o primeiro goleiro que atingiu essa marca desde a era magrão. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do Kaique, de quanto ele tem, às vezes, sendo importante para a equipe do esporte e acho que essa marca já simboliza um pouco disso também. É assim, pelo ídolo que é o magrão, claro que aí está, é um efeito tremendo. Porque, independentemente dos jogos que fez o Kaique, se nós olharmos essa comparação aí, estamos a falar de um ídolo do esporte. Portanto, está de parabéns. E não há melhor forma que atingir esse número bonito, com zero na baliza, com zero gols na baliza. Isso é muito importante. Ter a capacidade de... Ter a humildade. A humildade e a capacidade de, quando não temos... Quando estamos num dia menos bom, principalmente no primeiro tempo, ter a humildade e o caráter e a personalidade de dar tudo por tudo, dar a vida para mantermos a baliza, o gol a zero. Porque nós, quando temos o gol a zero, estamos sempre mais próximos de ganhar. Faltou-nos depois, foi essa a situação. Mas no segundo tempo melhoramos, como já disse, mas o primeiro foi complicado, mas aí está. O Kaique também está lá, é mesmo para isso. E está de parabéns pelo número de jogos que conseguiu esta época. Boa. E projetando já o próximo jogo contra o Ceará, uma partida que, enfim, o esporte, apesar de não ter vencido aqui hoje, segue invicto no campeonato desde que você chegou. O que você espera para esse jogo? Um jogo que pode marcar, de repente, o retorno à Ilha do Retiro? Qual que é a projeção e, enfim, a expectativa para esse jogo, que também é muito importante na manutenção do G4 ali? É, todos são importantes. Cada jogo é uma final. Eu não faço contas, sinceramente, se o Pepa chegou, se está em víctima, se não está em víctima. Eu não faço contas a isso. Para mim, não conta para nada. O conto é nós tomarmos pontos, estarmos focados no nosso grande objetivo. E agora é verdade. Este já foi, já passou. Corrigi, trabalhar em cima deste jogo. E prepararmos o próximo, porque é um clássico, é um derby, é um nordestino. São dois times com duas equipas, não é? Com muita história e uma rivalidade boa. E queremos, independentemente de onde for, seja na arena, seja na ilha, eu gostava que fosse na ilha, mas precisamos muito do apoio da nossa torcida. Muito, 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 muito. Estamos na tal reta final. E, às vezes, aquele apoio, aquele vento empurrar nas costas, vai nos dar aquela energia que, às vezes, parece que estamos a cair e vamos buscar forças onde parece que não existem. Perfeito. Bom, Última. Você já chegou a jogar na Ilha do Retiro, acho que pelo esporte, desde que você chegou, não, mas contra, jogou a jogar alguma vez? Nunca, não. Então, seria a primeira vez também. É, estou ansioso. Mas, como eu já disse, o foco é total nas finais que temos pela frente, seja onde for, seja em casa, seja fora. Agora, temos de ter sempre personalidade para somar pontos, somar pontos, somar pontos. Dentro disso, a performance é muito importante, porque nós, quando jogamos bem, estamos sempre mais próximos de ganhar. E hoje, o primeiro tempo, não foi assim. Mas aí está, seja onde for. Agora, claro, gostava muito de voltar à ilha, sentir aquele calor, aquela atmosfera, aquela tradição, aquela história que tanta gente fala, todo mundo fala. E eu quero sentir isso e passarmos essa energia dentro de campo para a torcida e a torcida de fora ajudar-nos na nossa caminhada.